Acredite, o Hobbit agora é leitura na rede pública de ensino. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a falar de Bilbo Bolseiro do Brasil, já sabe o protocolo, deixa aquele like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Aproveita, deixa aquela sua letra B, ou BB, ou BBB de Bilbo Bolseiro do Brasil para a gente subir na relevância do YouTube. Lembrando que se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já faz aqui, você pode se tornar membro do TT, fazendo parte da membership do TT, tendo acesso a conteúdo exclusivo semanalmente. Eu jamais pensei que poderia trazer uma notícia tão incrível para vocês, mas sim, o Hobbit agora faz parte do Plano Nacional do Livro Didático, também conhecido como PNLD. Isso quer dizer que a aventura de Bilbo, lançada em 1937 na Inglaterra, agora pode ser instrumento de aprendizado no ensino médio da rede pública brasileira. Essa notícia é fantástica, pois vai trazer para o dia a dia dos estudantes aqui do Brasil, uma obra que é um dos maiores clássicos infantos de Venice de maneira gratuita. O Hobbit já faz parte da grade curricular de diversos sistemas de ensino ao redor do mundo, em especial o americano e o britânico. Então, isso só mostra que o Brasil agora está afinado com algo que já é sucesso lá fora. Como que funciona o PNLD? Para um livro entrar na rede pública, ele precisa responder uma série de requisitos, e o Hobbit foi considerado apto a isso, para configurar entre as obras que os estudantes do ensino médio vão ter acesso. Se você é professor e deseja utilizar esse clássico na sua grade de ensino, é muito simples, você pode usar o código 0117L21603, do PNLD 2021. Por mais confuso que pareça, o livro vai estar disponível na rede pública em 2023, mas o PNLD que ele participou é o 2021, tá bom? Não tem erro. A HarperCollins Brasil, a editora da obra, fez uma landing page com todas as obras deles, que configuram agora no PNLD. Então, você pode ter acesso a muitas informações bacanas nessa landing page. O primeiro livro que abre alas é o nosso querido Hobbit. Então, vamos passar aqui algumas informações para ajudar os nossos mestres e mestras. No link abaixo, você poderá encontrar um PDF, com 45 páginas cheias de informações valiosas. Você encontrará sugestões de atividades, outras bibliografias relacionadas, análises das obras. Tem um conteúdo muito bacana para se usar em sala de aula. E também deixo aqui na descrição o link para um vídeo, com quase oito minutos, dando mais dicas ainda de como usar a obra em sala de aula. O vídeo apresenta muito bem sobre o que se trata a obra, e também traz um ótimo panorama do professor Tolkien. Comenta sobre a criação da Terra-média, suas línguas e como tudo acabou nascendo do costume que Tolkien tinha de contar histórias para seus filhos. O vídeo ainda comenta sobre a amizade de Tolkien e C.S. Lewis e depois adentra no conteúdo mais focado, como conceituações de gêneros literários, comparações de escolas críticas e uma análise narrativa do livro. A edição que nós temos do livro é muito parecida com essa daqui, da capa Smaug, um clássico da literatura infantil e juvenil. Ela é muito parecida, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês que aqui tem outras informações. Nós vamos ter aqui a indicação que não só a história foi escrita por J.R.R. Tolkien, mas também que ele foi o ilustrador da obra. Além disto, existe a indicação do nome do tradutor da obra, que no caso é o Reinaldo José Lopes. Essa edição é muito lúdica, porque além da gente ter os mapas bem grandes aqui nas guardas, tanto na primeira guarda, ele está coloridinho, lindo aqui, tanto nessa quanto na guarda de trás, a gente tem aqui um diagrama com as runas anânicas. Isso quer dizer que você ainda pode decifrar as mensagens que tem em runas ou mesmo aprender a escrever em runas, ou seja, a diversão já começa mesmo antes da leitura. Não é todo livro que tem um sistema de códigos para você decifrar. Lembrando também que a obra tem um material sensacional dentro, material de alta qualidade, bem diagramado, ilustrações coloridas do autor, algumas em preto e branco. É sensacional. É um clássico dos clássicos. É sério isso, produção? Eu tive que ler o Primo Basílio e a galera vai ler o Hobbit? Tá certo? Não, não acho justo não. Que isso? Se você é professor ou professora, não deixe de aproveitar essa oportunidade única e inédita. E já peça aí com a sua diretoria o acesso a esse PNLD. Não esqueça de aproveitar o material disponibilizado, o PDF e o vídeo, e também indicar para os seus colegas de profissão. Se você é aluno, não deixe de mandar para os seus amigos, professores, diretores, todo mundo aí envolvido na sua escola para que você possa ter a aventura do Bilbo Bolseiro no seu dia a dia. Eu estou muito feliz de trazer essa notícia por diversos motivos. Primeiro porque a gente já viu isso acontecer lá fora, a gente sabe que o Hobbit tem um status de clássico e a gente finalmente está tendo ele aqui. Muitas pessoas vão ter acesso, professores vão poder usá-lo, a mensagem do livro é linda, é uma pura diversão, vocabulário, enfim, só tem pontos legais e agora finalmente a gente está tendo isso. Tolkien é um autor como poucos, que consegue ter obras para crianças, adolescentes, adultos e é muito estudado na área acadêmica. Diversas estudiosas do Brasil e do mundo, em nível universitário, em mestrado, doutorado e pós-doutorado, trabalham na obra. Agora finalmente a gente vai ter os adolescentes podendo analisar ela. Vamos aproveitar e trazer essa notícia para o maior número de pessoas. já pega aqui esse link, já manda no WhatsApp de alguém aí que você acha que vai se interessar e vamos aproveitar PDF, vídeo, o código da PNLD, tudo que a gente tem disponível e bora estudar. Na conclusão, deixo aqueles recados de sempre. Se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, além dos que a gente já coloca aqui toda semana, seja membro do TT, clicando aqui embaixo e a gente tem um vídeo que explica tudo certinho. Além disso, a gente tem um vídeo também que explica todas as formas de você ajudar o TT. São diversas formas e a primeira delas você já sabe como é que é. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar aquele ponto, deixar aquele seu emoji para a gente subir na relevância. Além disso, você pode comprar seus livros pelos nossos links da Amazon Submarino sem custo adicional algum. Você ajuda o canal sem custo adicional. Muito legal. E outras formas. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Amém.